O quadro de profissionais do magistério no município será ampliado para atender a demanda da população de Foz. Serão acrescidas 120 vagas para professor nível 1, 50 para professor de educação física nível 2, 173 para professor de educação infantil nível 1 e 13 para secretário de escola. O projeto que prevê o aumento do quadro de trabalhadores foi elaborado pelo Poder Executivo e aprovado de maneira ágil pela Câmara, devido à importância da matéria. Isso representa também a maior oferta, a possibilidade de tempo integral nas escolas e também uma melhoria na qualidade do serviço daqueles profissionais que hoje estão sobrecarregados. Desta forma, essa Câmara se colocou à disposição, trabalhou de forma célere junto com seus servidores, o processo tramitou de uma forma bem rápida para que essa demanda do Executivo não deixasse de acontecer. Câmara de Foz, a Câmara de todos nós.